Ah eu gosto, esse é um rego d'água, vem lá de cima, o pessoal falou que tem muito lá na frente Lá na frente, lá perto desse pau alto, lá na frente, lá tem uma represinha, é uma represinha, eles falam que tem muita traíra Mas eu não consegui nenhuma não, nunca consegui pegar traíra lá, aí eu vim em mais C2 pra fazer uns conteúdos pra vocês Tá mostrando pra vocês aí, cheguei aqui ó, tô pegando o gadinho do rapaz tudo aqui né, tomando água aqui ó Esse lugar quer tomar água, aí eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, mostrar pra vocês aí ó Muito lindo mesmo isso aqui hein Lembrei da minha infância Só era, tinha uns 10 anos, eu gostava muito de mexer com gado hein Hoje em dia eu não mexo mais, trabalho mais de fazenda, mas não é mexendo com criação Eu convido a vocês, já que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu jogo e ativa o sininho das notificações Pra não tá perdendo os próximos vídeos E me ajuda a chegar aos mil inscritos aí, ajuda o canal crescer O ano que vem eu vou estar mostrando pra vocês mais vídeos, mais coisa legal Lá em Minas, que eu vou pra lá agora no final do ano, sou mineiro Pra quem não me conhece, eu me chamo Celino Sou alto-alvo de Gosenópol Norte de Minas, Gosenópol Norte de Minas E sou proprietário aí do canal Piabas Então pra quem não me conhece, eu me chamo Celino Sou filho de Dona Zefa Dona Zefa de Gonzaga E é isso aí Vocês veem que lugar bonito hein Eu amo esses lugares, gente Corto mais, tá dando pelos cortes, pelas matas Corto muito Vou virar a câmera aqui pra vocês verem Vou tocar as varas de anzol tudo aqui na bolsa, nas cortes aqui Vou virar pra vocês verem aqui Vocês podem ver ó, tô com as varas aí dentro da bolsa aqui ó Esbulinete, tudo aí ó Vou ver se eu consigo pegar algum peixe pra mostrar pra vocês hoje aí Só não vai ser nesse vídeo, mas o próximo vídeo aí vai ser da pescarinha Esse vídeo é só eu mostrando o gato pra vocês aí ó Eu acho muito legal, muito bonito Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês aqui nesse Nesse local aqui Nessa fazendinha aqui Gosto de Casa Verde, Mato Grosso do Sul Como eu falei, pra quem não me conhece Me chamo Celino Filho de Dona Zefa de Gonzaga E é isso aí Conta o apoio de vocês ajudar o canal a crescer Pra vocês aí ó Coisa mais linda hein Olha Olha Velho do mato aí ó Olha Olha Muito chique Tem mais lá pra cima ó Tem mais lá pra cima É bastante caro que tem aqui Mas lá pro fundão tem mais ó Tudo no via Tudo no via Coisa linda aí ó Coisa linda aí ó Lá já é a BR Tô pertinho da BR E é isso aí meu povo Só pra mostrar pra vocês aqui Essas paisagens bonitas O gado aqui ó E eu peço a vocês que se inscreve no canal Deixa o seu joinha E fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau galera Tchau 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 Tchau